Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E pra quem não viu, lançou o trailer do novo canhoneiro Que vai ser a nova tropa de torres do Clash Royale E com isso já dá pra especular o que ele vai fazer Basicamente vai ser igual a torre da princesa, só que vai dar muito mais dano E eu quero ver como isso vai ser balanceado Por exemplo, ele vai dar mais dano e talvez ser mais lento A princesa eu ainda não entendi o que vai fazer Talvez ela continue padrão e no fim do trailer tem outra personagem Que eu não faço ideia de qual é, mas com certeza vai ser outra tropa de torres Mas o foco desse vídeo aqui vai ser o canhoneiro Não é à toa que eu montei esse deck aqui, que é o deck da pó Tem mosqueteira, tem carrinho de canhão, tem canhão normal Tem máquina voadora que também tem o canhão e tem o nosso querido morteirinho E de verdade eu tô bem ansioso pra essas tropas de torres Porque vai ser uma mudança muito divertida Além de trazer muito conteúdo pra dentro do jogo Mas enfim, antes de começar o vídeo Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal E tem vídeo aqui todos os dias às 11 da manhã e às 5 da tarde Então já ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu postar Mas é isso, bora lá pras partidinhas Lembrando que eu tenho código de apoiador na loja do Clash Então se você comprar o passe ou qualquer oferta Não esquece do código Riki É de graça e me ajuda demais E também vale pra qualquer jogo Supercell Quando o cara tem sorte, ele tem sorte Errou em comentários, só que a máquina focou no bicho Vai se lascar Mas rouba quem nem sente O inferno de cartas Quando eu falo balanceamento da Torre do Canhoneiro É disso aqui que eu tô falando Imagina o nível de produção do molde nessa temporada Ô amigo, para que essa bandida aí Você tá vendo qualquer carta aqui no meu deck que cautere ela? Não, então chega, né? Sabe, se eu parar pra pensar assim Talvez eu tenha errado a máquina voadora Mas na minha cabeça é ela que não quis bater Inclusive, Bela Teslinha Mas quem pensou que ela tava depressiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Que ela só pensava em chorar Muito errado você tá E a partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite, perdeu a linha O que eu tô tentando dizer sobre o balanceamento? Bom, basicamente o novo canhoneiro vai dar mais dano Isso a gente já viu pelo trailer O bicho deu uma sapecada na pé que ela voou, filho O que significa que o monge vai ter um valor absurdo dentro do game Só que o monge já é uma carta balanceada Mas todo mundo vai começar a usar ele como campeão O que significa que a Supercell já vai abrir o zóio e pensar Pera aí, a gente tem que fazer algo com essa carta Sendo que a carta já é extremamente balanceada E pra baixo ainda Que se mexer qualquer coisinha ele vai ficar fraco Agora pronto o infelizlemente Como assim o cara já vai começar socando 365 reais na ponte Aí não dá, né meu queridão? E o bichão não tem medo de gastar lixer não Mas olha pelo lado bom, pelo menos meu canhãozinho ficou ali em campo Pra dar uma sustância contra o corredor Não sei não, tô começando a achar que esse cara aí tá de 2.6 Será? Vou pegar minha marreta, meu irmão Eu vou dar tanta marretada na sua cara Com certeza é 2.6 Só que seria uma pena se eu tivesse 3 construções no deck, né? Você está me desafiando, né? Com certeza esse terremoto seria uma grande surpresa Só que como eu disse seria uma pena se eu tivesse 3 construções e 2 delas em campo Então é, não é assim que funciona, meu amiguinho E aí Essa partida poderia ter sido Bem mais fácil Se eu não tivesse ignorado Um corredor tem a moto Mas meu morteiro evoluído Tava em campo E eu queria fazer ele funcionar E funcionou E sobre essa mudança De trova de dois Depende muito de como for vir Vai ser algo que vai agregar Muito no jogo Pelo que eu já percebi Conforme você vai upando De nível mesmo Você vai conseguir upar A tua própria princesa Você não vai precisar ganhar carta Ou algo assim pra upar ela Só vai precisar gastar ouro Mas o meu maior medo É como você vai conseguir Desbloquear as novas Por exemplo Você vai ganhar um baú Você vai ter que comprar O que você vai ter que fazer Em um mundo perfeito Onde brilha arco-íris A Supercell daria pra gente De graça Mas será que é assim mesmo Que eles vão fazer Eu espero que sim O que eu fiz desgraçado Eu não sou um cara mau Mas em certas situações Eu preciso me perguntar O que um cara mau faria Olha esse esqueletinho O bicho tirou toda a vida Do meu carne de canhão Olha como tá miserável Todo capenga Fuleiro Ele serve mais pra nada E os que mandam mensagem Tá sumido, né? O engraçado é que Eu sempre estive aqui É disso que eu tô falando Tá vendo? O bicho nem pra tancar Pro mineiro prestou Olha que imbecil inútil Aí vai ficar lá Sofrendo o dano da torre Incompetente Eu tenho uma leve impressão De que ele queria Que eu gastasse meu troco Então não vou gastar Vou aceitar esse do ano todo aqui É, eu não tenho certeza O que o cara quer com esse deck Tipo assim Ele tá com bait Só que não sei, cara Ele tem até teme no nome Ele sabe o que ele tá fazendo Só que eu não sei o que ele tá fazendo Então ou é algum agulho muito foda Ou não é nada Pô, amigo Sério que você achou Que isso ia funcionar contra mim? Tentei fazer valer a pena Passei por cima dos problemas Achei que eu era o bastante Mas não fui pra você Tentei ser o cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não fui pra você Até que durou Me diz o porquê Me deu tanto tempo aqui Te faço um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência A falta de opção Só sei que eu senti amor E pena só eu senti Rapaz E não é que funcionou? De qualquer forma foi maravilhoso Eu ter pegado um monte Duas vezes nesse vídeo Pra mostrar o fato De que, cara Com a nova tropa de Toei chegando Se ela realmente der mais dano Vai sim ser um problema E a Supercell vai ter que mexer Numa carta Que já não é tão boa Ela tá bem balanceada E vai gerar aquele famoso Efeito bola de neve Que a gente já viu acontecer Várias vezes dentro do jogo Tá vendo? Você deixa o medo do cara Cabar com essa Toei Rebentar ela E vai lá E ele te soca Uma pequena no seu Falta de consideração, cara É impressão mil Esse cara não tá deixando eu encostar Nem chegar perto da torre dele Claramente eu tomei muito doido na Toei Só que eu tive que fazer Porque esse cara tá jogando De uma forma que eu não tava conseguindo Passar do campo dele ali Então o que eu queria fazer Eu queria pelo menos encostar na torre dele E eu consegui Não só isso Mas eu também Agora eu tenho vantagem Além de ele gire Ele não tem a Tesla Pra defender o meu morteiro evoluído Então E aí E aí E aí E aí Ele tomou um mimimi na cara? Tomou, mas também ele mereceu porque talvez ele tenha me irritado um pouco. De qualquer forma, voltando pro tema principal do vídeo, as tropas de Tui vai ser algo bem divertido, vai agregar muito no jogo. Assim como foi os campeões, como foi as evoluções, como deveria ser o level 15, só que é horrível. E então eu espero que realmente seja algo divertido, como as evoluções são algo diferente, que mude a gameplay e não mais um caça-níquel pra ele vender pasta de batalha. As evoluções também são assim, só que tem como conseguir ela de graça e também tem como jogar com todas as evoluções lá no desafio. Então, é bem divertido. E agora bora pro nosso querido DDD, desafios e decks diferenciados. Então se você tem um desafio, algum deck ou qualquer coisinha pra mandar pra mim, não esquece de escrever aqui embaixo nos comentários. Que eu tô pegando com maior quantidade de likes pra levar lá pros shots e também aqui pro fim do vídeo. Então já comenta aí seu deck, eu simplesmente apoio um deck que você quer ver aqui no canal. Dito isso, bora pra partidinha. Joga com deck do Xvidros, tá bom. E agora, quem poderá me defender? Quem é? Meu pau. Nossa! Como é que é, rapaz? Uhul! Olha a faca, olha a faca! Dirigindo meu... Dirigindo meu... Ei, cara... É um belo pau! Pila defesinha desse cara aqui, eu tô tomando pau, mas não no sentido literal da palavra, porque falar isso nesse desafio aqui é meio esquisito. Totalmente solteira e uma beleza exagerada, se Deus fez outra mais linda que você tá guardada. Um sonho de consumo, hoje eu te levar embora, só deixa minha mãe te batizar de nora. Todo mundo comenta de tão bonita que é, aonde chega chama até atenção de mulher. Mas a papai não quer, cansou dessa brincadeira, caca desse jeito, vai matar a família e... O cara não conseguiu encaixar um foguete, mas fazer o quê? Achei fácil. Mas, peraí, meu nobre, quer dizer que você chegou até aqui e não me seguiu ainda? Ah, a faca é boa aí, né? E esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que eu posso estar. E se poder comentar qualquer coisinha aqui pra me ajudar no encaixamento, eu vou ficar muito feliz. Mas é isso, um forte abraço e até o próximo vídeo.